Entrando no ar, pela Record News Espírito Santo, mais uma edição de Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá, boa tarde, sexta-feira, 20 de setembro, e nós estamos aqui para aquele nosso compromisso, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia. E você já sabe, comunidade, eu sou Leonesse Barros, o meu espírito é comunitário e que nós somos parceiros. Agora confira comigo o que temos para o programa de hoje. Homem é morto a tiros em Jacaraíbe. A comunidade de Viana está reclamando das péssimas condições do Fórum da Cidade. Nova lei contra o crime organizado foi aprovada no Brasil e a gente discute sobre isso daqui a pouco. Agora, fiquem seguros, porque o Segurança Máxima está no ar. Sexta-feira, 20 de setembro, e hoje é dia da Revolução de Farroupilha, que durou 10 anos no Rio Grande do Sul. É dia do gaúcho, dia trilegal, Tchê. Dia do engenheiro químico, dia do funcionário público. Em nome dos funcionários públicos, eu mando um abraço para a Celina, lá em Anchieta. Um abraço para você, Celina. E hoje também, 20 de setembro, naquele ano de 1898, o brasileiro Santos Dumont realiza o seu primeiro voo de um balão de propulsão, que viria depois mudar a história do homem. 20 de setembro, sexta-feira, eu vou chamar para vocês uma matéria de um homem que foi morto em Jacaraípe, na Serra. Confiram a matéria de Rodrigo Leal e Bernardo Braconi. Flávio Ferreira Awad, de 24 anos, foi assassinado em Jacaraípe com dois tiros de espingarda calibre 12. Apenas esses disparos provocaram mais de 40 perfurações pelo corpo. Flávio tinha uma passagem por porte ilegal de arma. A polícia não sabe o que motivou o crime. É, estavam com vontade de matar o cidadão. Usaram uma espingarda calibre 12, uma escopeta. Mas olha, a comunidade de Viana tem razão. Está muito insatisfeita com as condições, péssimas condições de funcionamento do Fórum de Viana. O prédio não vai bem. Vejam na matéria de Fernanda Batista e Rafael Neves. Há dois anos, os processos criminais vêm se acumulando no Fórum de Viana. São pilhas e mais pilhas. Há apenas uma vara para dar conta de todas as matérias. O resultado disso? O irmão dessa moça, que não quer ser identificada, está preso há um ano e sete meses e nem sequer foi julgado. O julgamento só vai adiando, só adiando, só adiando. E eu acho que esse ano ainda ele não vai ser julgado ainda. Atualmente, tramitam na primeira vara criminal de Viana 3.788 processos, desde homicídios a delitos de trânsito. Até mesmo casos simples levam meses para serem solucionados. A maior dificuldade aqui é realizar audiências. A prioridade é atender réus presos provisoriamente. E quem aguarda julgamento em liberdade só vai conseguir ser ouvido em 2015. Isso porque o trabalho aqui funciona como uma espécie de funil. Há três promotores para fazer os processos correrem, mas apenas uma juíza. Todas as matérias criminais passam pelas mãos da doutora Ana Amélia. Desde 2011, ela pede a instalação de mais uma vara criminal no Fórum de Viana, para desafogar o trabalho. Isso está causando um grande transtorno, porque há toda uma expectativa das pessoas, dos advogados, em que os processos tenham um resultado. Seja ele positivo para a pessoa que está sendo processada ou não. Essa terceira vara, ela já é criada na nossa lei, só falta ser instalada. Ela ficaria afeta aos crimes diversos dos crimes dolosos contra a vida, que são da competência do Tribunal do Júri, dos crimes relativos à lei de tóxico e à lei de trânsito. Atualmente, 90% dos processos criminais que tramitam em Viana estão sob os cuidados do doutor Gustavo, o único defensor público da vara. A rotina é exaustiva. Eu sou o único defensor público responsável para promover essas defesas técnicas, as quais eu não consigo desenvolver com toda eficiência e o desejo que eu gostaria, em função até de somente eu existir e existir uma única vara. A partir do momento em que ocorrer a implementação dessa terceira vara criminal, a Defensoria Pública encaminhará mais um defensor público para tentar minimizar essa situação que nós já trabalhamos com a demanda reprimida. E os problemas não param por aí. Quem vem ao fórum encontra uma estrutura antiga. O piso da rampa está se soltando. Ventiladores são espalhados para amenizar o calor causado pela cobertura quente. Não há condicionadores de ar. É aqui nessa pequena cela de cerca de 4 metros quadrados que são colocados os presos que vêm para audiências. O preso que conseguir abrir essa pequena grade aqui facilmente ganha as ruas. Como a gente pode ver, ela fica bem próxima da entrada do fórum. Desde 2011 aconteceram duas tentativas de fuga. Uma delas resultou em tiros. Já houve tentativa de fuga de preso no momento em que ele é ou retirado ou colocado na viatura após a audiência. De agente penitenciário ter que sair correndo atrás de preso no meio da rua aqui, que a gente está no centro de Viana. E efetuar disparos a despeito de ter pessoas transitando, crianças. Enfim, é uma situação realmente calamitosa. E o pleito junto ao Tribunal de Justiça, ele já vem sendo feito há muito tempo. Brincadeira, hein? Que situação preocupante lá no fórum de Viana. Mas eu queria destacar umas coisas. Primeiro, comunidade, meus parabéns. Essa sua reclamação perfeita. E a Record News, o Segurança Máxima, dando eco à sua voz. Meus parabéns aí para vocês. Parabéns também para a doutora Ana Amélia e o doutor Gustavo, que é a juíza e o defensor público. Estão fazendo das tripas o coração para resolver o problema. Mas é uma situação muito lamentável. Eu vou chamar o companheiro Paulo César Gomes, nosso comentarista de Segurança Pública. Quadro chocante esse lá do fórum de Viana. Já não é hora de digitalizar, acabar com aquela papelada. Enfim, reformar, evitar esse contato de presos e testemunhas. Uma coisa chocante aquilo lá, Paulo César. O fórum de Viana, infelizmente, ele é totalmente desproporcional em relação à situação que hoje se encontra lá naquele município. Você, advogado, conhece bem isso? É, eu conheço e estou sempre lá no fórum de Viana e vejo realmente uma falta de estrutura muito grande. É até desumano para que a juíza tenha que trabalhar em cerca de 3.788 processos. Impossível, né? É impossível uma pessoa cuidar de tantos processos. E são três promotores para uma vara criminal e o defensor público. Então, é uma situação em que o Tribunal de Justiça tem que ver urgentemente. As instalações são péssimas. A comunidade se reuniu em dias atrás para pedir providência ao Tribunal de Justiça para que faça, pelo menos, uma mudança. Ou mesmo, crie novas instalações para que dê um conforto maior não só a quem trabalha no fórum, porque eles estão trabalhando sobrecarregados. Infelizmente, é uma situação que já vem se prolongando por vários anos, mas não há nenhuma atitude a ser tomada pelo Tribunal de Justiça. Então, o presidente do tribunal tem que rever essa situação, porque pode ocorrer até um acidente naquela rampa, piso soltando. Então, o próprio poder, onde tem o interesse de proteger as pessoas, ele dá totalmente uma intercoolidade. E aquela situação sempre preocupante, né? O preso, a testemunha, todo mundo... coisa horrível. Misturando-se testemunhas, partes interessadas em outros processos, presos, agentes de segurança, enfim. É uma bagunça total, não por causa da administração. Pelo contrário, a doutora Ana Amélia está fazendo de tudo para, pelo menos, humanizar uma situação que é constrangedora para o Poder Judiciário do Espírito Santo. Agora, tem que tomar providência, antes que aconteça um problema muito grave. Quero mudar de assunto, porque tem dois assuntos que eu preciso comentar com você. Um é sobre, você viu, estatística, 370 mil usuários de craques no país, e nas regiões sudeste, envolvendo a capital Vitória, 113 mil. É um problema alarmante da droga no país inteiro, principalmente aqui no nosso estado. O craque é um subproduto da cocaína e tem um poder altamente de dependência química. E o usuário, ele se contamina rapidamente. Então, há um número excessivo de pessoas viciadas no craque. Agora, porque a água e droga também é muito barata. E o problema todo é que a polícia tem que estar presente. Sabe onde existe o foco de usuários? Ali está presente o traficante. Poucas vezes você vê uma ação policial prendendo os traficantes onde tem os usuários de drogas. Tem que combater a causa. Mas antes, eu quero também mudar para um outro assunto. Agora os policiais vão ficar robocops com o exoesqueleto? Olha, não é totalmente dessa forma. Você sabe quando surgiu o exoesqueleto? É antigo, né? É bastante antigo. Isso é uma descrição do homem a vapor das planícies, onde tinha o interesse do homem ter uma velocidade muito grande para espantar os búfalos. Em 1961, o Pentágono também criou, foi o primeiro protótipo criado para o robô ser revestido, para que ele pudesse ter uma movimentação, uma performance grande. O exército americano, Leonese, ele já usa em determinadas áreas de combate o exoesqueleto, mas é um equipamento que dá uma performance ao homem, menos desgastes, ele tem uma condição bem superior, se ele não estivesse usando o equipamento. Mas o que se vai usar na Polícia do Espírito Santo é um equipamento de proteção, tórax e articular, mas não tem uma performance de ganho, mas sim uma proteção pessoal. Agora, só que não foi informado o valor desse equipamento. É um equipamento caro, mas é necessário para a segurança dos nossos policiais militares e também dos policiais civis, enfim, de todos que estão envolvidos na segurança pública. Pois é, mas você que vai para as manifestações e faz vandalismo, joga pedra em policial, eles vão estar preparados, porque vem para cá 600 equipamentos deles para eles agirem na manifestação. Paulo César, muito obrigado aí pela sua participação. Até semana que vem, se Deus quiser. Ok, Leonese. Comunidade, nós vamos para um pequeno intervalo. Fiquem seguros, porque a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Segurança Máxima. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que você já sabe como assistir, mas de repente o seu amigo, o seu vizinho, também quer participar. Veja aí como e fale para ele. TV aberta, canal 57 e 57.1 em HD. E pelo site simnoticias.com.br barra recordnews.es Comunidade, entrou em vigor a nova lei do crime organizado. É uma lei que traz novidades nesse setor. Nós convidamos para conversar com a gente hoje o doutor Cássio Moraes. Ele é um advogado criminalista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leonese. Vamos dar uma esmiuçada nessa lei. O que é que melhorou em relação à lei anterior das organizações criminosas? Olha, a lei anterior das organizações criminosas, a Lei 9.034, ela desde 1995 previa instrumentos de investigação para as organizações criminosas, mas ela não definia o que o direito brasileiro entendia como organização. Ela tratava de agente infiltrado, delação premiada, ação controlada, mas apenas permitia esse tipo de produção de prova, mas sem esmiuçar de fato como ela deveria ser feita sem regulamentar a produção desse tipo de prova. Esse que foi o trunfo dessa nova lei 12.850, que ela regulamentou como essas provas vão ser obtidas de uma forma que pode ser questionada posteriormente, mas pelo menos agora nós temos um parâmetro legal para como se vai fazer essa produção de provas, além de definir como crime e conceituar a organização criminosa e modificar alguns outros artigos do Código Penal. Vamos começar pela delação premiada, que agora é colaboração premiada, né? Exato. Vamos esmiuçar isso. A colaboração premiada era prevista antes na Lei 9.034 e em outras leis espastas no Brasil, como lei de drogas, lei de crimes hediondos, e consiste no acusado abrir informações sobre aquele processo no qual ele está envolvido e obter uma redução de pena ou algum benefício. A mudança dessa lei é que agora ela previu benefícios muito maiores para aquele que vai fazer a delação premiada, a colaboração. Ele pode ser, inclusive, sequer denunciado pelo crime no qual ele participou, se ele conseguir prestar informações eficazes ao juízo, ao Ministério Público e à Polícia em relação a esse crime. Esse combate ao crime organizado vai ser mais eficaz com essa lei, doutor? Olha, eu sinceramente não acho que vai mudar tanta coisa em relação à eficácia do combate ao crime organizado. A lei prevê algumas questões que são muito controvertidas na doutrina do direito penal, como a própria delação premiada e a infiltração de agentes, que tem diversos problemas que podem, ao invés de ajudar, atrapalhar a investigação criminal, gerando nulidades posteriores do processo inteiro, gerando, como se diz aí, a impunidade. Mas ela modifica alguma coisa com relação aos crimes de quadrilha ou bando? Modifica. O crime de quadrilha ou bando, antes chamado de crime de quadrilha ou bando, agora, antes necessitava de pelo menos quatro pessoas para a formulação de crimes e agora ela diminuiu esse número de pessoas para o número de três e, modificando esse número, não tem mais sentido ela chamar, o crime se chama quadrilha, que faz uma referência a quatro, agora se chama crime de associação criminosa. Mas a bandidagem sabia, a bandidagem sabia que não podia ser punida, né, antes por crime considerado como organização criminosa. Antigamente, e agora? É, na verdade, antes o que se entendia por organização criminosa, apesar de não ter um crime específico, era punido pelo crime do artigo 288 do Código Penal, que é o crime de formação de quadrilha, quadrilha ou bando, agora chamado de associação criminosa. A organização criminosa, de fato, não era crime, não era tipificada e tudo que se tinha na legislação brasileira em relação à organização criminosa eram meios de produção de prova para apuração desses crimes, mas não um crime específico. Agora isso muda de figura? Agora muda de figura, temos um crime previsto no artigo 2º dessa lei nova. Essa lei traz uma coisa que é comum lá fora, a infiltração policial, em que o policial se passa por um membro do grupo para facilitar as apreensões. Como é que o senhor vê isso? Eu sou absolutamente contrário à infiltração de agentes, não só eu, mas boa parte da doutrina do direito penal, apesar de outras pessoas serem a favor, eu entendo que hoje em dia o policial não precisa mais passar esse risco enorme na apuração de crimes. Nós temos uma série de meios tecnológicos, de inteligência para apuração de crimes e a infiltração de agentes pode gerar mortes, riscos enormes ao próprio policial, à investigação criminal. Se o policial cometer algum erro crasso durante a investigação e a infiltração deles, também pode gerar a anulação de todo o processo. Além de, o pior mesmo é o risco à própria vida do policial. Hoje em dia a investigação criminal é muito mais CSI, digamos assim, do que Charles esbronçam de antigamente. O policial tem que ser muito mais inteligente do que astuto. Mas esse tipo de atividade da infiltração, o policial conhece os riscos que tem, é claro que a gente precisa minimizar isso, mas esse tipo de infiltração não faz parte de um trabalho de inteligência também? Faz sim, sem dúvida, mas é como eu havia falado com o senhor. A infiltração de policiais dentro da organização criminosa pode gerar momentos em que o policial vai ter que cometer crimes. Isso é óbvio, é inerente à figura do agente infiltrado. A questão é até que ponto ele pode cometer crimes. Ele eventualmente pode passar por uma questão de teste de lealdade e ter que matar alguma pessoa lá e o Estado vai ser, de alguma forma, responsável por isso. Ainda que aquele policial não seja, porque a lei trata de algumas questões que vão excluir a responsabilidade desse policial, para mim é uma forma antiética do Estado agir, sendo que ele vai colocar um agente seu para produzir crimes, sem, na minha opinião, necessidade, sendo que o Estado tem aparato, inteligência e tecnologia necessária para não precisar se utilizar desse tipo de meio de prova. Mas agora está, pelo menos, regulamentado, porque antes já era previsto, mas nós não sabíamos exatamente como fazer isso. Bom estudioso, como está demonstrando o seu, o senhor também deve ter estudado a posição dos que são a favor. O que eles mais defendem, o que eles mais pontuam para defender essa posição? Eles entendem justamente isso, que o policial sabe dos problemas que podem advir daí, sabe dos riscos inerentes à atividade de agente infiltrado e entendem que em algumas situações, só com o Estado estando dentro da organização criminosa, que ele vai, de fato, poder esmiuçar aquilo e a atividade da organização criminosa. É o que outros dizem que não é necessário, justamente em relação do policial poder simplesmente plantar um escuto, uma gravação ambiental, interceptação telefônica, gravação telemática. Tudo isso pode ajudar na investigação criminal sem fazer a vida do policial correr risco e de outras pessoas, fazer o Estado cometer crimes para elucidá-los. Confesso que sou simpático a essa infiltração, mas uma coisa, na cabeça do povão, organização criminosa, entre os crimes de colarinho branco e tal, essa lei vai esmiuçar, vai entrar nessa área também, do colarinho branco e etc? É, a lei, como eu expliquei, ela previu um crime de organização criminosa e meios para o combate dele. Ela não especifica quais são os crimes que são cometidos. Então, para cometer crime, está na lei? Desde que seja um crime com pena superior a quatro anos, vai poder ser formada uma organização criminosa tipificada para isso. Mas pode servir para crimes de colarinho branco, tráfico de droga, etc. Mas, por exemplo, não pode servir para um crime contravenção de jogo do bicho, por exemplo, que tem muitas questões que envolvem lavagem de dinheiro, transações financeiras, mas essa lei, por exemplo, não une organização criminosa criada para praticar contravenções, por exemplo. A atuação do Ministério Público e dos delegados com essa nova lei sofre alguma alteração? Sofre uma alteração no sentido de que agora o Ministério Público e a Polícia, eles podem diretamente tratar com o acusado e com o investigado, por exemplo, a questão da delação premiada, que antes não era reglamentada. Agora, a Polícia e o Ministério Público têm esse papel, ainda que anterior ao processo ou durante o próprio processo, de poder tratar e discutir os termos dessa delação premiada. Transigirem melhor, né, na questão. Exatamente. Sem a participação do juiz e agora com uma regulamentação. Doutor Cássio Moraes, muito obrigado pela sua presença aqui no Segurança Máxima. Nós somos uma voz aberta à comunidade. Sempre que tiver alguma novidade, nós estamos à disposição. Eu também. Ok, muito obrigado. Comunidade, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Fiquem seguros. Estamos de volta com Segurança Máxima. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabia que 90% das adoções de filhos são de usuários de drogas e que as mães estão perdendo os filhos por causa do uso de crack? Confiram na matéria de Sérgio Rangel e Rafael Neves. A droga estragou muito a minha vida. Me arrependo até hoje de ter usado droga na primeira vez da minha vida. A história dessa mulher se confunde com a rua. Foi lá que ela morou desde os 9 anos de idade. Se afundou na droga e perdeu os filhos para o Conselho Tutelar. Depois que eu perdi mesmo meus cílicos, eu comecei a fumar crack. De acordo com a Vara da Infância e da Juventude, 90% das crianças encaminhadas a abrigos são filhos de dependentes químicos. Tirar as crianças de dentro de casa é o último recurso da justiça. Mas, muitas vezes, este é o único caminho a ser seguido. Nós temos feito audiências concentradas, que são feitas nos próprios abrigos, a cada seis meses, objetivando a reavaliação da situação de cada um. Então, nós temos percebido que esse índice de retirada de crianças por abandono dos pais, em razão do uso de álcool, drogas, tem sido muito grande. Então, nós procuramos ou abrigar e trabalhar com a rede de apoio à família, para ver se dá para reintegrar no futuro, ou colocando em família acolhedora. Enfim, o objetivo maior é recolocar a criança no celular, na sua família. A situação é difícil para os pais, mas é muito pior para os filhos. Esse abrigo em Vitória recebe crianças e adolescentes de todas as idades, que sofrem com a falta dos pais. As crianças chegam numa dificuldade de aceitar a situação do abrigamento, do acolhimento, porque é um ambiente diferente, né? Um ambiente que não é da família, que não está os familiares. Então, assim, a gente tem primeiramente uma dificuldade mesmo de adaptação das crianças, né? Porque causa um sofrimento para elas estar num ambiente com outras crianças, né? E com pessoas que geralmente elas não conhecem. Apesar das dificuldades, a psicóloga do abrigo ressalta a importância de se dar uma nova chance à família. A gente tem sempre que estar vendo como a criança está no dia a dia dela. Então, assim, o que a gente vê é que quando a criança é recolocada na família substituta, ou na família extensa, ou até mesmo na família de origem, que o comportamento dela muda. O comportamento da criança aqui. E quando ela é recolocada na família, é bem diferente. Recomeçar é mesmo o sonho para muitas dessas famílias. Quem passou por tantas provações na vida concorda e sonha um dia com uma nova oportunidade. Quero ter minha vida de volta e ter meus dois filhos de volta junto comigo e o irmão deles. Que é o meu sonho de ter meus filhos tudo junto de mim agora. O crack, essa droga, olha que desastre nas famílias. Mas, aí eu ouvindo a psicóloga falando que a nova chance precisa ser dada às famílias. Então, a saúde pública no município, no estado, precisa agir, porque é um caso de saúde pública. E, aí, acontece o caso daquelas mães que perdem os filhos, ou dos pais que perdem os filhos pelo uso de crack. Mas, e depois, quando eles se recuperam? Vi, essa semana, a notícia de uma mãe que usava crack, se recuperou. E, agora, os filhos podem, devem voltar aonde estão? Quer dizer, se houvesse uma intervenção mais em torno de preservar, recuperar a família, esses dramas seriam minimizados. Mas, aí, a gente ainda continua vivendo outro drama, que são os acidentes de trânsito. Confira na matéria da Campanha Nacional de Trânsito, que reforça o perigo de beber e dirigir. A Semana Nacional de Trânsito foi aberta nesta quarta-feira, em Vitória. O evento contou com várias autoridades que trabalham diretamente com o tema. Logo que chegaram, todas as pessoas já tiveram contato com uma das ações de conscientização da campanha no Espírito Santo. Este veículo exposto aqui na abertura da campanha vai circular por vários pontos da Grande Vitória até novembro, onde há maior concentração de jovens. A intenção é mostrar as consequências de beber antes de dirigir. Outros sete carros destruídos por acidentes vão ficar em pontos fixos, principalmente nos postos da Polícia Rodoviária Federal espalhados pelo Estado. O governador Renato Casagrande destacou a importância da união entre governo e sociedade para combater a violência no trânsito. Nós temos que investir na educação, na prevenção, nós temos que investir na redução da impunidade. Essa área do trânsito, ela exige muito de cada um de nós. A gente tem que aprender a ter um comportamento adequado no trânsito, na direção da gente reduzir o número de pessoas que perdem a vida, reduzir o número de pessoas que ficam mutiladas, reduzir a tristeza das famílias. Nós estamos fazendo um grande trabalho de educação nas escolas, acho que esse é o trabalho mais importante, porque é o trabalho que produz e gera um motorista consciente e um cidadão consciente, não só um motorista, um pedestre consciente, uma pessoa consciente no trânsito que pode evitar, de fato, muita tristeza. Comunidade, você viu aí, né? Esse programa Segurança Máxima discute e fala sobre assuntos de violência, mas discute, busca soluções, aponta caminhos. Mas agora vem aí o Hora News com Ana Carolina e vai discutir no jornal que vereadores em vitória agora precisam bater ponto, porque se faltarem a sessão, vão perder no salário. Então, fiquem ligados. E agora, sexta-feira, a gente vai, mas na segunda-feira a gente está de volta. Fiquem seguros, porque o Segurança Máxima voltará.